Galera, antes de começar a dar as dicas aqui de cartola, que irei falar sobre o aplicativo OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo relacionado a futebol. E com esse aplicativo você tem como ficar por dentro de todas as competições, seja ela Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo e até mesmo a Libertadores. Vamos falar um pouco aqui sobre a Libertadores, no qual saiu a fase final, as oitavas do final, saiu todos os confrontos. E com ele você tem como receber todas as notícias, estatísticas, dados, escalações, alerta de gols em tempo real. Resumindo, o aplicativo é completo, você fica por dentro da fase final da Libertadores, da Copa do Mundo, do seu clube de coração e tudo o que acontece no futebol europeu, nacional, todas as transações também. Está disponível tanto para o sistema operacional iOS como Android. O link aí vai estar na descrição e fixado no topo dos comentários. E aí, Managers? Bora lá para mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos aqui com o time definitivo, com a equipe do Cartola Master vai a campo para a décima rodada. Galera, vocês que me perguntam o que é Managers, que eu falo no início. Managers em inglês é um gerente de futebol, um técnico, tipo alguém que gerencia uma equipe de futebol. E nós, como somos cartoleiros, gerenciamos nossa equipe. Por isso que eu me refiro Managers, é todos nós somos cartoleiros das nossas equipes aí. Escalamos a nossa equipe, vendemos jogadores, compramos jogadores. Isso que é o Managers. Por isso, respondendo a pergunta da maioria das pessoas que não sabiam. Então, já chega dando like no vídeo, se inscreve aí. Se não for inscrito e, claro, me acompanhe aqui no Instagram. Por que eu quero que vocês me acompanhem aqui no Instagram? Por que qualquer alteração que eu fizer na minha equipe, vou avisar aqui no Instagram. Também dou dicas aqui pelo Instagram. Como vocês sabem, eu montei uma equipe aqui de 131 cartoletas. Para quem não tem tantas cartoletas assim, já postei minha equipe definitiva aqui no Instagram. Então, velho, segue lá no Instagram. O link estará na descrição. Ou se vocês quiserem pesquisar, é cartolamaster com dois E. Bora deixar de enrolação e já mostrar minha equipe aqui. Vamos com o Jefferson no gol. Botafogo aí favorito. Grande chance de manter o SG. Jefferson, um grande goleiro. Está com a média aí muito baixa. Já porque o Botafogo quase nunca consegue manter o SG. Mas acredito que irá manter o SG aí. O Jefferson consiga imitar com algumas defesas difíceis. Também vamos aqui com o Dedé do Cruzeiro. Cruzeiro aí favorito contra o Vasco. Cruzeiro é a equipe que mais manteve o SG nesse campeonato. São cinco jogos aí sem tomar gols. A média do Dedé de 8.06. Na última rodada fez 6.20. E lembrando que eu vou com a formação 3-4-3. Três zagueiros, quatro meios campistas e três atacantes. Também vamos aqui com o Balbuena do Corinthians. Corinthians enfrenta um clássico. O Balbuena negativou na rodada anterior. A única negativação dele foi na rodada anterior. Está com a média muito boa de 6.77. Tem tudo aí para manter o SG. E quem sabe fazer um golzinho já que é um zagueiro artilheiro. O nosso último zagueiro aqui é o Igor Rabelo. Na rodada anterior ele conseguiu marcar um gol. Fez 8 pontos. Está com a média muito baixa já. Porque o Botafogo sempre toma gols. Igor Rabelo está com a média de 2.49. Mas estou acreditando aqui no SG do Igor Rabelo. Ele já marcou dois gols nesse campeonato. E já roubou 11 bolas. No meio campo vamos com o Rodriguinho do Corinthians. Já marcou quatro gols nesse campeonato. O artilheiro da equipe. Principal jogador da equipe no ano. Que mais marcou gols. Já deu uma assistência também. Estou acreditando que o Corinthians consiga vencer aqui. O Rodriguinho está com a média muito boa de 7.63. E na rodada anterior ele conseguiu fazer 3.50. Também vamos aqui com o Anselmo. Que não jogou na rodada anterior. Já por pertencer à equipe do Inter. Está com a média muito boa de 9.15. Esporte aí enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense costuma ceder muitos ao bodebol. Já roubou 37 bolas. Já marcou dois gols. E já deu uma assistência. É um mito. Um grande jogador. E tem tudo aí para me estar roubando bolas contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos também aqui com o Zé Rafael. Está com a média muito boa de 7.01. Ele é mito desde o ano passado. Na rodada anterior não fez uma boa pontuação. Conseguiu fazer 3.80. O Bahia enfrenta o Paraná Clube. O Paraná melhorou bastante. Acredito que o Zé Rafael. Consiga roubar bastante bolas nesse confronto. E quem sabe deixe um gol aí para a gente. Também vamos aqui com o mito. O Gustavo Blanco do Atlético Mineiro. Porque eu vou com o Gustavo Blanco. Primeiramente pela média. O cara sempre costuma fazer acima de 8 pontos. Está com a média de 10.39 na rodada anterior. Fez 9.40. O Galo aí enfrenta um clássico contra o América Mineiro. E acredito que o Gustavo Blanco se destaque aí com as suas roubadas de bola. Até então ele já roubou 43 bolas e já deu 4 assistências. Ele lidera dois requisitos aí que são fundamentais para a pontuação do Cartola. Que é o número de assistências e o número de roubadas de bola. Nosso ataque vamos com o Kiesa do Botafogo. Como eu falei o Botafogo é favorito. O Kiesa já marcou 3 gols nesse campeonato na rodada anterior. Deixou um gol. Fez 10 pontos. Estou confiante aí que ele consiga marcar um golzinho contra a equipe do Ceará. Também vamos aqui com o mito. O Neilton na rodada anterior marcou um gol e deu uma assistência. E conseguiu fazer 14.10 contra o seu ex-clube que era o Santos. A comédia muito boa de 7.54. Por isso será nosso capitão. Tem grande chance de marcar um gol aí contra a equipe da Chapecoense. Já que a Chape sempre costuma tomar muitos gols. E no Neilton aí é o cobrador de faltas e também de pênaltis da equipe do Vitória. O nosso último atacante será que o artilheiro do campeonato até então com 6 gols. Roger Guedes era o capitão da nossa equipe. Na rodada anterior conseguiu fazer 17.60. Está com a média muito boa de 9.73. E acredito que ele consiga deixar um gol aí contra a equipe do América Mineiro. E o nosso técnico será o Rogério Micali por falta de cartoletas, galera. Se eu tivesse mais cartoletas eu com certeza iria escalar o técnico do Cruzeiro ou técnico do Botafogo. Nossa equipe custou 165 cartoletas vai com o Jefferson no gol. O trio de zaga vai com o Balbuena, Dedé e o Igor Rabelo. O quarteto de meio campo vai com o Anselmo, Zé Rafael, o Gustavo Blanco e o Rodriguinho. O ataque vai com o Chiesa, Roger Guedes e também aí o nosso capitão Neilton. O técnico por falta de cartoletas e o Rogério Micali. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo e se inscreve aí. Um forte abraço. Valeu, partiu, falou e fui!